Sei o quanto se esforçou O quanto que já fez As almas que tocou No fim, se eu For quem conseguiu salvar Tem algo que eu sempre quis contar É o que eu sempre quis É o que eu sempre quis Dizar que eu te amo É o que eu sempre quis É o que eu sempre quis Tu en as déjà tant fait T'as changé tant de vies Combien d'âmes t'as touché Et au final Si t'avais sauvé que moi Je meurs d'envie de te dire Que je t'aime Plus que tout au monde Plus que tout au monde Tu dois savoir que je t'aime Plus que tout au monde 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 Se é só eu que você disse Tem algo que eu estou morrendo dizer Mais do que qualquer coisa Mais do que qualquer coisa Você sabe que eu te amo mais do que qualquer coisa Você tem muito feito Você nos transformou O mundo é mais grande Você me salvou E se tudo se terminava Eu quero dizer simplesmente Você é tudo para mim Você é tudo para mim Eu amo você Tudo e eu não quero que você Você é tudo para mim Você tem muito feito E aí 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 E aí